E hoje a resenha completa do perfume Sucre da Tera Cosméticos, que é um perfume inspirado no C.A.D. Man Privé de Carolina Herrera. E aí, será que ele se parece com o original? Vale a pena? É o que a gente confere no vídeo que começa agora. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Beleza? Bom, hoje mais uma resenha perfumística e eu vou falar aqui do Sucre da Tera Cosméticos, que é um perfume inspirado nesse cara aqui, o C.A.D. Man Privé de Carolina Herrera. Muita gente apaixonada por essa fragrância, eu sou um deles. Confesso pra vocês, gosto muito dessa fragrância, que foi lançada lá no ano de 2015. E é um perfume que, inclusive, eu já fiz a resenha completa, tá bom? Então eu não vou esticar tanto falando dessa fragrância. Eu vou falar mais do contratipo dele, depois você assista a resenha completa do C.A.D. Man Privé aqui em cima. Beleza, gente? Bom, é um perfume, gente, de uma empresa que consegue produzir fragrâncias que agradam em cheio o gosto popular. É impressionante. Carolina Herrera e Paco Rabanne, quando falamos dessas duas empresas, a gente já fala de perfume comercial, perfume que agrada a todo mundo, perfume que você sente o tempo todo. Muitas pessoas utilizam muito as fragrâncias de Carolina Herrera, masculinos e femininos, né? E são perfumes que rendem muitos elogios, que você consegue utilizar, assim, num encontro romântico. Muitos deles são perfumes mais baladeiros, alguns perfumes mais sedutores. Sempre são perfumes, assim, com essa carga sexy muito grande, muito elevada. E o C.A.D. Man Privé não foge à regra. Lançado em 2015, trouxe uma combinação de whisky e couro absolutamente fantástica, gente. Eu sou apaixonado nessa combinação, nessa fragrância aqui. Além disso, tem um toquezinho de cardamomo, tem lavanda, tem uma base mais amadeirada. É um perfume realmente muito envolvente, muito sedutor. Só que é um perfume sedutor sem ser doce. É um perfume mais masculino, ele passa uma virilidade maior. Em alguns momentos, passa um ar até meio de rebeldia. Eu sinto isso nessa fragrância. É um perfume que me agrada pra caramba. Na minha pele tem uma performance muito boa. E eu sei que, normalmente, assim, pelo menos eu tenho visto isso com grande frequência, pessoas que têm dito que essa fragrância não fixa muito, não projeta muito. Na minha pele, ele se comporta como um perfume baladeiro, tá, gente? Fixa de 8 a 10 horas, mais ou menos, e tem uma projeção pelo menos de umas 2 horas, às vezes até mais. A nota de whisky nele é fabulosa. E funciona de uma maneira muito termoativada na minha pele. Se eu transpiro mais, se tá mais quente, a nota de whisky aparece mais. Se tá mais frio, um clima mais ameno, a nota de couro é que aparece mais. Perfume muito bem equilibrado, fantástico. Me rende muitos elogios. Todo mundo gosta bastante. E aqui o Sucre da Tera Cosméticos, nesse frasquinho de 50ml. A Tera Cosméticos trabalha com dois tipos de volume, né, gente? 50ml, como esse aqui, e tem também o frasco maior de 100ml. Vem nessa caixinha aqui, muito legalzinha. Bonitinha, belezinha. Olha, abre assim. Show de bola, né? Eu vou deixar o link aqui da Tera Cosméticos. Acho que nesse mês de abril tá tendo uma promoção especial. Se tiver, eu deixo o cupom de desconto aqui pra vocês, que é uma promoção de outono, beleza? Bom, Tera Cosméticos, já falei muito aqui no canal. Eu tenho muito orgulho em dizer que fui o primeiro a falar de Tera Cosméticos aqui dentro do YouTube. Em se tratando de resenhas perfumísticas e tudo mais, eu trouxe a Tera Cosméticos pro YouTube. E hoje, muita gente utiliza pelo país todo, pelo Brasil todo. E todo mundo sabe, né? São perfumes que, além de boa performance, têm grande similaridade com os perfumes originais. E o sucre não foge a regra, gente. A combinação de couro e de uísque tá muito bem representada aqui. Tenho que ser muito sincero com vocês que, na minha pele, eu gostaria que a nota de uísque, essa nota mais maltada, né? Esse lance mais alcoólico, aparecesse mais no perfume contratipo. De fato, o perfume de Carolina Herrera, na minha pele, apresenta essa nota de uísque muito mais presente, muito mais natural. E eu gosto pra caramba. É uma coisa meio narcótica pra mim, sabe? É muito sedutora pra mim, essa nota de bebida alcoólica. Eu adoro as notas de bebidas alcoólicas na perfumaria. Inclusive, eu já falei disso aqui nesse vídeo especial, onde eu cito várias fragrâncias com notas de bebidas alcoólicas que eu gosto bastante. E o C&M Privé, realmente, tem uma nota de uísque fantástica. Aqui aparece, Júnior? Aparece. Só que num nível abaixo do que eu gostaria. Eu gostaria que aparecesse mais por mais tempo, tá bom? Mas, mesmo assim, tá presente e acaba fazendo com que o perfume tenha uma boa dose de similaridade, sim. A nota de couro presente nos dois perfumes é extremamente similar, gente. É quase que idêntica. É impressionante como os caras da Tera Cosméticos, o Mário Torre, toda a equipe lá de desenvolvimento da Tera, conseguiram alcançar uma nota de couro que é quase que idêntica mesmo. É 99% parecida com a nota de couro que tá presente aqui. Um toque alavandado, um toquezinho picante até do cardamomo que tá presente aqui também. E a nota de uísque. Está presente. Eu só gostaria que estivesse mais, né? Mas eu acho que eu sou meio pepum, né? Tô pedindo mais uísque, né? Eu gostaria que tivesse mais uísque aqui. Mas tá presente. Você consegue sentir sem sombra de dúvidas. Em termos de performance, em fixação, os dois perfumes na minha pele se comportam iguais, tá certo? De 8 a 10 horas de fixação na minha pele, esse perfume da Tera Cosméticos. Eu acho, inclusive, que muita gente que usar o contratipo vai dizer pra mim que teve performance melhor que o perfume original. Repito, muita gente tem reclamado aí nos grupos de perfumaria, no Facebook e tudo mais, da performance dessa fragrância em termos de fixação. Na minha pele fixa muito bem, na pele de outras pessoas tem apresentado grande variação. Tem gente que fala pra mim que fixa 5 horas, 6 horas na pele. Eu fico até espantado. Fala, caramba, esse perfume não sai da minha pele, da minha roupa de jeito nenhum. Então, vai muito de pele pra pele. O perfume da Tera consegue ter a mesma performance em termos de fixação. Em termos de projeção, o perfume original projeta mais na minha pele, porque ele atinge até umas 2 horas de projeção, às vezes até mais que isso. O perfume da Tera Cosméticos atinge 1 hora, no máximo, 1 hora e meia de projeção mais expansiva, mas isso não quer dizer que ele seja um perfume intimista. Quando ele se aproxima da sua pele, as pessoas conseguem notar assim na sua pele, mais ou menos na distância que a gente tá aqui, olha, ó, mais ou menos nessa distância. 1 metro, mais ou menos, a pessoa chega pra conversar contigo, já consegue sentir a fragrância da Tera Cosméticos com tranquilidade. Então, forma uma aura muito interessante em torno de você, mesmo depois de 1 hora e meia, 2 horas que tá na sua pele. Fixa bem, projeta legal, tem um custo muito acessível. Normalmente tem um cupom de desconto ou alguma coisa lá, não tem jeito de não recomendar. Gente, todo mundo que gosta do C.A. e de Menprevê vai gostar dessa fragrância. Eu tenho certeza absoluta. Talvez você sinta um pouquinho a falta da nota de uísque e tudo mais, mas mesmo assim, no cúmpito geral, né, computando os prós e contras, o perfume tem muito mais prós do que contras. Em termos de similaridade, numa nota de 0 a 10, eu ficaria com uma média 8. Às vezes até atinge um pouquinho mais, porque realmente a nota de couro dos dois é extremamente similar, muito parecida. Pode chegar até um 8,5, mas eu vou preferir deixar numa média 8, que tá de ótimo tamanho, pra um perfume que custa barato, entrega ótima performance e uma similaridade muito boa. Tá aí, gente, essa resenha de hoje curtinha pra vocês, mas uma resenha pra quem tava esperando demais, eu tava recebendo muitos pedidos pra que eu falasse do Sucre e da Tera Cosméticos. Tá aprovado, gostei pra caramba e eu indico que vocês comprem com certeza. Essa é a resenha de hoje, pessoal. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho pra receber as notificações e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!